Então, bom conversar com vocês, ainda mais aprender tanto, né Solange? Fala! Que bonitinho! Gente, a gente tá no Face, voltou o sinal da internet, a gente orou tanto aqui que deu certo. Bom, você tá sentindo, de repente você percebe o bebezinho, o filhinho, com o músculo meio fraquinho, não consegue andar direito pra brincar, pra pegar um brinquedinho, por exemplo. Você sabia que tem uma doença chamada atrofia muscular. A gente apresentou aqui a Ana, linda Ana, de 7 anos de idade, que é portadora da atrofia muscular espinhal. Ela tá aqui dando um baile de vida na gente, viu Luquinha? Pois é, também a gente quer conversar com vocês sobre tratamento, o que você pode fazer. Então, a gente aprende com ele, doutor reumatologista Sérgio Lanzotti, explicando realmente pra gente como que entende e como que a gente pode... Não quero pegar a gripe de você. Fala, Solange, eu tô gripadinho. Pois é, e quando a gente fala de saúde, você precisa daquela clínica, né? Que saiba lidar com a sua... Vira pra lá que você é gripada. Com a sua ansiedade. Às vezes a gente fica... O médico fala, vai fazer um tração. Você fica... Você fica... Você fica ansioso. Aí tem que ter uma clínica que te respeite, que o seu médico indica, o médico confia, que ele tenha liberdade pra ligar e de repente pedir o exame com urgência. E você tem essa clínica aqui pertinho de você. Olha, todo mundo fica preocupado quando precisa de um exame. E você precisa de uma clínica que saiba lidar com essa sua ansiedade, não é mesmo? Você quer uma clínica que te respeite, uma clínica que seu médico indica e confia, uma clínica que ele tenha liberdade pra ligar e até pedir o seu exame com urgência. E principalmente, você precisa de uma clínica que faça seu exame com muito, mas muito tempo sem correria e com muitos detalhes. Essa clínica é a clínica de ultrassom doutora Odivânia Moscogliato. Gente, ela não é uma clínica de radiologia. Essa é a diferença. É uma clínica super conceituada, 15 anos, especializada em ultrassom. Nela você encontra 21 médicos ultrassonografistas. Imagine só, muitas vezes durante o exame, esses médicos chamam outros médicos dentro da sala para discutir especialmente o seu caso. E sempre que necessário, ele já entra em contato com o seu médico no momento do exame. E a clínica de ultrassom doutora Odivânia Moscogliato é linda, gente. Tem uma arquitetura moderna, internamente é super aconchegante e você já vê a diferença no momento em que entra. Desde as orquídeas, as recepcionistas uniformizadas, super sorridentes, bem treinadas, esperando para resolver o seu problema. Clínica de ultrassom doutora Odivânia Moscogliato, essa sim, tem sensibilidade com a sua imagem. Fica pertinho de casa, gente. Quem for lá fazer o exame, liga para mim e a gente toma um café junto, tá bom? Fazer a perguntinha aqui do nosso querido amigo, não comentou o nome, mas falou o seguinte só, que infelizmente ele teve um irmão que tinha um problema de fraqueza nas pernas e quando ele descobriu, ele era portador de esclerose lateral miotrófica. Muito triste porque ele era novo, tinha 37 anos. Existe uma ligação de uma doença com a outra ou não, doutor? Os sintomas são iguais ou parecidos, mas a etiologia das doenças são totalmente diferentes. A esclerose miotrófica lateral é uma doença degenerativa do sistema nervoso central. E a doença que a Ana tem é uma doença genética que acomete uma não produção e atuação de uma proteína entre o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Entendi. A doença dela, sim, quando existe, sempre vai ser incidente. Entendi. A Ana Lúcia, ela pediu para não dar o nome todo dela, ela é de São Paulo. Obrigada pela sua participação, viu, minha linda? Da sua terra, doutor. Sim. Ela disse que o filho dela fez biópsia em março do ano passado. No braço, deu o diagnóstico de atrofia muscular de fibra tipo 2. Aí, a semana passada, ela fez outra biópsia, agora na perna, e deu o resultado padrão histológico miopático. Ela quer saber o que é isso, ela está apavorada, como todos nós abriu o exame antes, e se pode ter alguma associação a esses dois tipos de diagnóstico. Com certeza, esses dois diagnósticos podem ter associação. A atrofia que deu o diagnóstico citológico do braço, do braço, pode ser a atrofia da aninha. Agora, a miopatia, ela engloba centenas de doenças que a gente pode diferenciar em muitas doenças. Desde doenças que não são genéticas e doenças que são genéticas. Então, o diagnóstico da perna, ele é muito generalista. O diagnóstico do braço foi um diagnóstico mais específico. Tá. Ana, você está pedindo contato do doutor, a gente passa depois, porque o código de medicina não permite que a gente divulgue no ar, né, Luquinha? Pois é. Mandar um beijo especial, rapidinho, para três pessoas que estão fazendo pão e assistindo a gente. Pão sem glúten e lactose, doutor. Tá bom para nós, né? Ótimo. Manda aqui para a gente, viu? Para a Flávia, para a dona Elisabeth, também nossa querida da Fátima, né, mãe aí do Francisco. Obrigado pela companhia de vocês. E manda pãozinho para a gente aqui, viu? Delícia. Eu vou pedir para o Pedrão colocar uma música aí. É, música boa, né, Sol? Música boa. Esses dois, além de fazerem música boa, de qualidade, eles têm um coração maior ainda que esse mundo. A gente está falando da dupla sertaneja, Lucas e Priscila. Por que que eles estão aqui? Eles abriram a campanha Ame a Ana, que é uma iniciativa para ajudar a nossa guerreira. E Pri, chega aqui mais rapidamente. Pode vir mesmo para cá, Lucão, também. O Lucas também, parabéns por essa iniciativa, viu? Muito obrigado. Aninha, você acha que é qualquer um que ganha música assim? Que coisa linda. Você sabe só música? Não sabe, né? Ai, que lindo. Bom, eles fizeram essa campanha Ame a Ana, que é para ajudar a Ana a comprar aquela medicação que o doutor acabou de falar. Está aqui, ó, Ame a Ana, hashtag Ame a Ana. Que o doutor acabou de falar que é uma medicação que custa, gente, 3 milhões de reais. É uma medicação muito cara, mas que vai ajudar demais o tratamento da Ana. E vocês resolveram abraçar essa causa, né? É, a gente conheceu ela e a mãe dela e conhecemos toda a história dela. E a gente se apaixonou pela história dela sem conhecê-la e depois a gente conheceu e... Não tem como não se apaixonar por ela, é uma princesa mesmo. Amor, em todos os shows vocês colocam essa música de Ame a Ana, né? Sim. Todos os shows a gente fala sobre a campanha, fala sobre a Ana, a gente explica mais ou menos e a gente divulga, né? Porque a soma faz a força, né? É uma maneira de ajudar e bastante, né? Maneira de ajudar bastante. Eu vou pedir para a Gabi colocar aqui o número da conta. Se você puder contribuir, gente, com 5 centavos, 10 centavos, não importa o que seja, a gente vai estar ajudando aqui a Ana e tantas outras crianças também com o tipo de problema que a gente tenta aí ajudar, como vocês fazem nos shows, né? Agora, a composição veio em que momento? Assim que a gente conheceu a história da Ana, a gente sentou junto e já falamos, vamos compor uma música especialmente para ela. Conhecendo a história dela e conhecendo ela pessoalmente ficou mais fácil ainda. E a Aninha está participando dos shows? Foi rapidamente. A Ana participa de vários vídeos da gente nossa na internet. Os shows ela não participa ainda porque é muito tarde o show, a criança não pode participar adorar. Tem que ir para a escola, né, Ana? Que pena. Que pena, né? Então ela não gostaria. Tem que ir para a escola, então ajudar a Ana a vencer a AME, que é a atrofia muscular espinhal. O número da conta está aqui, 5 centavos, 1 centavo, o que você puder ajudar, isso daí vai ser muito legal para a vida da Ana, para a vida de toda a família e para essa dupla também que abraçou aí a causa. Parabéns, viu, Pri? Imagina. Parabéns. Não poderia fazer diferente, né? Eu acho que se cada um fizer um pouquinho já ajuda. Se você não puder ajudar financeiramente compartilhando o vídeo que a gente fez. Ou indo nos shows também, né? Ou indo nos shows. E aí já ajuda bastante, né? Com certeza. E toda a agenda da Pri e do Lucas estão... Tem site para a gente divulgar? Temos. Lucaseprissila.com e a página oficial no Facebook, Lucas e Priscila Oficial no Facebook. Aí vocês vão ver toda essa ajuda dessa dupla famosa aí. Com certeza a gente vai ver já, 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 em nível nacional. Deus te abençoe. Taninha, obrigada por estar aqui com a gente hoje, viu? Como é que você falou no camarim, gente? Ela estava ansiosa. Ela estava ansiosa para entrar. Deus te abençoe muito, viu? E volta sempre que você quiser. Você tem rostinho de apresentadora de TV. Vou te colocar aqui para fazer as feiras falando nisso, tá bom? Luquinha. Obrigado, viu? Obrigado pela presença da Helena aqui, Lucas e Priscila. Obrigado também pela participação. Coração bonito, viu? E bora participar disso também, né, gente? Acho que a gente fica tocado quando assiste, mas a gente pode fazer parte, sim, de tijolo em tijolo, a gente constrói um castelo, né? Bom, nos Estados Unidos, um cachorro virou sensação nas redes sociais por um passatempo não muito convencional. O Hulk, de 5 anos de idade, ele aprendeu sozinho a subir no telhado. Isso fica no Texas, na casa deles. E eles tiveram que colocar até uma plaquinha na frente da casa para explicar para as pessoas que vissem vizinhos e fossem avisar que o cachorro estava no telhado, isso é algo normal que eles já sabem disso. De tanto que os vizinhos vão lá tocar campainha, Solange. Eu acho que ele pensa que ele é gato. É, deve ser, né? Porque é gato que sobe no telhado. Bom, olha, daqui a pouquinho a gente vai conhecer o vovô mais saudável do mundo. Aliás, vamos deixar isso para amanhã, porque agora a gente vai fazer o seguinte, receber carinho, que é tão bom, né? Como é bom a gente receber carinho de vocês de casa. Oi, eu sou a Sofia. Queria dar um beijo para minha mãe chamar de ex, como meu pai chamar de ex. Júnior, e para meus irmãos chamar de ex, e Priscila, e um beijo para vocês. Música de sol, e tchau, e um beijo.